Olá, bom dia para você telespectador da TV Norte Amazona. Estava acompanhando o sábado animado, a partir de agora, ofertas e promoções na sua tela. Então, aproveita aí, chama os amigos, chama a família, porque eu estou muito bem no programa que tem de hoje, diretamente aqui da InfoStores, isso, essa loja mega aqui no Manauara Shopping, começando muito bem o seu programa, viu? Quero agradecer a tua companhia, a tua audiência, você dos quatro cantos da cidade, que manda a sua mensagem, a sua foto, nosso número está na tela para você participar do programa de hoje, mas o que você quer mesmo é ofertas e promoções e novidades. Erickson está aqui, tudo bom, meu amigo? Bem-vindo ao programa que tem hoje, sábado, começando muito bem, viu? Falando de tecnologia? Exatamente, vocês são muito bem-vindos, você aí de casa, você aí, são muito bem-vindos aqui na nossa loja InfoStores, e aqui você tem ofertas maravilhosas e imperdíveis, e a gente pode começar falando aqui desse smartphone da Motorola. Então, vamos lá, galera, eu estou aqui com o Motorola G8 Play, onde ele possui 2 GB de 1, 32 GB de armazenamento interno e o mais legal, tripla câmera na aba principal e uma bateria aí que não vai te deixar na mão. Galera, está saindo aqui por apenas 10 parcelinhas de R$ 129,90 e você sai exatamente muito feliz da nossa loja, com certeza. Que maravilha, você viu? Aí eu vou repetir para você, você que acabou de chegar, nós estamos aqui na InfoStores, não é isso? Nessa mega loja. Estamos aqui agora no Mana Hora Shop, queria mandar um abraço para você que está nos assistindo, muito obrigado pela tua visita aí, Mocinho, bora falar de coisa boa, né? Vamos! E este celular que você está vendo na sua tela, sabe quanto? 10 parcelinhas de R$ 129,90, está barato aí para você comprar, presenteia a sogra, hein, Erickson? Bora presentear a sogra, vamos fazê-la feliz, porque ela te deu o maior presente, né não? Tem a facilidade no pagamento e olha essa loja, que linda loja, a InfoStores mega, isso mesmo, uma mega loja com muitos produtos, falando de tecnologia, nós estamos em uma semana decisiva, até amanhã dia 13, que é a semana do Brasil, hein? Exatamente, pessoal, tudo que você encontrar de etiquetas amarelas aqui na nossa loja é que está em promoção, e são promoções imperdíveis, que você pode dar uma conferida em qualquer uma das nossas 10 filiais espalhadas e mais perto de você. E tem garantia? Temos garantia para produtos nacionais, a própria marca te dá um ano de garantia e para produtos importados como games e notebooks, a InfoStore te dá um ano de garantia, ou seja, a gente te ampara durante esse período. Agora vamos passear nessa loja, você está vendo as imagens aí, porque, Erikson, nós temos TVs também, e olha os lançamentos, hein? O que não falta aqui é novidade tecnológica, temos TVs, smartphones, games, e olha que a gente já está aguardando aí também a pré-venda do smartphone mais aguardado da Samsung, que é nada mais nada menos que o Note 20 e o Note 20 Ultra. E a pré-venda, que maravilha, hein, Erikson? Vamos falar dessa novidade que todo mundo quer, hein? Todo mundo quer, todo mundo ama. Se você tem o smartphone mais poderoso do mundo nas suas mãos, você tem aqui o Note 20 Ultra, galera. E a gente está com pré-venda deles até o dia 17 e dia 18 já vai ser entregue aí nas suas mãos. Lembrando que esse smartphone aqui vem com 4.500 mAh de bateria a hora, sem falar que ele tem um processador ultra inteligente, que vai marcar aqui a geração. Então, também ele economiza em bateria. Além disso, ele vem com 12 GB de RAM e um armazenamento extraordinário aqui de 256 GB. Só que o mais legal que eu gostei de mexer nesse aparelho, galera, é nesse zoom aqui que ele possui, que vai até 50 vezes de zoom. Olha, olha, Amir, isso ali, ó. Pera aí, Amir. E olha essa qualidade. Vai, tira aquele retrato. Vou tirar aqui, ó. Aqui a gente está seis vezes, mas vamos mais longe. Aqui, ó, lá no nosso caixa, por exemplo, vou marcar aqui o caixa, ó, o nosso personagem rindo ali, ó. E a gente chegou até 39, além e pode ir até mais além, ó, 50 vezes de zoom com qualidade para você ainda conseguir recolher uma fotografia a partir daqui. E aí, Amir, tudo bem? Que maravilha! Agora é o seguinte, mostra a câmera, mostra a câmera mesmo do celular. Olha só que maravilha, hein? O design, gente, essa versão aqui, Ultra, é muito linda. Essa aqui é a cor bronze, onde você vai poder estar fazendo com a gente a pré-venda dele até o dia 17 e resgatar, além disso, para as pessoas que comprarem na pré-venda, você ainda ganha um Valt de 2 mil reais. Calma que eu estou chegando, como é que é essa história? Como é que é? Fala para mim aqui, como é que é essa história? Você vai fazer uma pré-venda comigo, hein, Amir? Claro! Como é que é? E você vai ganhar com a gente 2 mil reais em Valt para você resgatar diretamente aí no site da Samsung, no Samsung para você. Ou seja... Comprou? Comprou, ganha 2 mil reais em Valt. Além disso, você pode dar o teu smartphone usado para obter descontos, que é o Renova Tech. Traz para a gente, a gente avalia e você tem aqui ainda um bônus muito especial para você levar aqui o Note 20 ou o Note 21 para casa. Que maravilha! Gostou, né? Eu gostei, eu vou levar. E você? Vai levar? Então vem para cá! A loja completa, onde você vai comprar aquilo que você está precisando aí para o seu filho ou para você. Então dá uma passadinha aqui no Manauara Shopping, o endereço certo, é claro, para você fazer aquela compra que você quer. Quem não ama a tecnologia? Agora atenção, muita atenção! Chega mais! Chega mais, Leon! É o seguinte, você que está me assistindo agora, Erickson, tem gente que está assim, viu? Que tem um celular em casa, que tem um notebook em casa, o que mais? O que mais? Vai falando! Notebook, celular ou videogame, que está lá abandonado, que você usou e não quer mais, está lá jogado, está abandonado. Traz para a gente que ele vale desconto na compra de um novo, sendo o mesmo segmento. Ou seja, a InfoStore está com o Renova Tech, que é uma nova opção de você dar o seu usado para ganhar descontos na compra de um novinho. Então você que está me assistindo agora, vamos renovar a sua vida tecnológica, vamos, é claro, aproveitar essa vantagem. Que maravilha, né? Vocês pensando mesmo no consumidor e no telespectador e nos clientes de vocês. Exatamente! A InfoStore gosta de ter a nossa loja lotada e a gente pensou nisso para mostrar para os nossos clientes que a gente está pensando neles. Que maravilha! E aí, bora renovar? Vamos aproveitar essas facilidades, porque além de tudo isso do Renova Tech, que você tem essa opção, você pode parcelar suas compras em 10 vezes sem juros. Sem juros. Ou vamos usar o nosso crediário, que a gente utiliza também, parcelando para vocês em até 24 vezes. Loja completa! TV, celulares... Tablets, smartphones, videogames, acessórios gamers. A gente tem tudo esperando por você aqui na nossa loja. E fones, temos fones também, olha só, você está vendo na sua tela. Tem um sistema de segurança também que você precisa para você ter na sua casa. Agora é esse espaço aqui. Chama os meninos, chama os guris, sim, porque nós temos esse espaço de games. Quer o procurado, hein? Os adolescentes piram. Isso, não só os adolescentes, como os pais também, né? Os adultos também, né? Que tem uma geração aí gamer, né? Onde você pode aproveitar todo o acervo InfoStore para você levar para casa. E olha que o Dia das Crianças está chegando aí, já é mês que vem. E a nossa promoção do Semana do Brasil vai até amanhã. Quero lembrar isso a vocês. Amanhã, dia 13. Hoje, dia 12, sabadão. Para você não perder a oportunidade, é claro, de fazer suas compras no melhor lugar aqui na mega loja. Sim, é mega, é mega. Porque olha o tamanho dessa loja InfoStores que você encontra aqui no Manauara Shopping. 10 endereços. É isso aí. A gente tem lojas espalhadas aí por toda Manaus, começando pela nossa loja Belo Horizonte. Aqui no Manauara nós temos duas lojas, a Mega e a nossa loja Manauara Ponta. Amazonas Shopping, Sumauma, Estúdio 5, Cidade Nova, no caso no DB da Cidade Nova, no Sumauma Park Shopping. 7 de setembro e por aí vai. São 10 lojas espalhadas aguardando por você. E você encontra tudo perfeitamente aqui no seu melhor mix em tecnologia, InfoStore. Você gostou, né? Então, ó, vem pra cá, procura a gente que eu tenho certeza absoluta que você vai amar. 10 vezes nos cartões. Sem juros. Tem desconto à vista? Tem desconto. Pode, é só solicitar. Bora, vamos falar aqui. Hoje, sábado, você que vai vir na nossa loja. Ó, tô vendo o programa do Amazon aqui. O Aqui tem. Ó, Aqui tem e a gente vai te dar um desconto especial. Que maravilha! Bora, chegou a hora de você comprar, chegou a hora de você economizar, Chegou a hora de você se libertar com esses produtos aí, mano. É, traz pra gente que você ganha descontarços no novo, pra você ter sempre o melhor. Erickson, muito obrigado. Maravilhosas vendas neste sabadão. Até amanhã, domingão, tem a Semana Verde Amarela. Exatamente. Você vem na nossa loja, que você vai ser bem recebido. Você pode usar do Renova Tech, você pode fazer a pré-venda aí do Samsung Note 20, Note 21. Esse que você está vendo aí na tela. Olha só que maravilha! Isso mesmo. E a gente vai estar te aguardando. Então, não perca mais tempo e aproveite as ofertas que vão até amanhã. E você pensou que acabou, né? Poxa, acabou as ofertas e promoções. Claro que não. Agora tem um plan, sim. Aqui tem plans de grandes ofertas e promoções pra você. Erickson, bora pro lado. Arrasta pro lado. Olha essa oferta. E é isso aí, pessoal. Estamos aqui. Pra você que está passando muito calor, nós temos aqui esse ar-condicionado maravilhoso Split da Electrolux de R$ 1.859 por apenas R$ 1.729. Arrasta pro lado. Outra oferta. Além disso, nós temos também o Chromecast aqui, que está saindo aí de R$ 359 por apenas R$ 299,95. E sim, 10 lojas. 10 lojas espalhadas e pertinho de você. Nós temos lojas aqui na nossa loja principal, que é a nossa Belo Horizonte, aqui na Rua Belo Horizonte, na 7 de setembro, Manauara. Aqui no Manauara nós temos duas, a Mega Manauara e a Manauara Ponta. Temos a Mega Amazonas Shop, Estúdio 5DB, Nova Cidade, Grande Circular, Suma Uma e Ponta Negra. Agora é com você. Aqui tem ofertas, promoções, Renova Tech pra você renovar a parte da sua tecnologia, né? Tá lá jogado, né? Você não tá usando. Traz pra gente que ele vale aí desconto na compra de um novinho. Você sai muito feliz aqui da nossa loja. Quero te ver aqui sempre, viu? Tamo junto, hein? Só parecer que você será sempre bem-vindo. Tanto você, como você aí de casa também. Isso mesmo. Agora é o seguinte, eu vou pro intervalo comercial. E daqui a pouco tem mais ofertas e promoções pra você e toda a sua família. Não perdeu a oportunidade de comprar, de economizar. Hoje, sábado, sim, pra você comprar. Intervalo comercial daqui a pouco. Eu volto com mais ofertas e promoções na sua televisão. Não sai daí, não. Tchau. 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 Tchau.